Nós realizamos, na semana passada, um encontro da Executiva e do Diretório Nacionais do PT, no qual anunciamos a nossa total oposição à escalada conservadora e golpista em curso no país e reafirmamos alguns dos nossos compromissos fundamentais com o Brasil. Nesse contexto de crise internacional duradoura, é absolutamente imprescindível ficarmos vigilantes às velhas e malfadadas fórmulas que correm por aí, apresentadas como salvação para o momento. O receituário falido é aquele de sempre, aplicado pela direita em momentos de dificuldades econômicas, reduzir custos de produção, manter e ou aumentar margens de lucros. E como se consegue isso pela cartilha deles? É fácil. Impõem-se salários menores aos trabalhadores, cortam-se investimentos sociais como o Bolsa Família, o Minha Casa Minha Vida, alivia-se a carga tributária das grandes corporações e dos seus acionistas, ampliam-se espaços do capital por meio de novas privatizações, os direitos públicos são eliminados ou mitigados e pronto. Está feito o dever de casa que anima o setor financeiro e enche os olhos da Banca Internacional. Pois foram exatamente essas fórmulas ultrapassadas que tanta pobreza geraram no Brasil e no mundo que nós fizemos questão de rechaçar no nosso encontro e deixar essa posição expressa no documento final divulgado a todo o país. O Partido dos Trabalhadores deixou bem clara a sua disposição de impedir qualquer retrocesso aos tempos neoliberais e à agenda maldita que antecedeu o governo do presidente Lula, que todos lembram qual é a agenda do arrocho, a agenda da fome, a agenda da miséria, da venda do patrimônio público brasileiro, a agenda dos bilhões destinados aos bancos e sonegados aos mais pobres. Reiteramos o nosso apoio total ao governo da presidenta Dilma ao tempo em que o instamos a aprofundar a reforma progressiva do sistema de tributação e a preservar os programas sociais estabelecidos desde 2003, bem como a construir importantes espaços de diálogo com todos os setores da nossa sociedade para que encontremos, em conjunto, soluções para os nossos desafios. E tivemos a grande alegria de travar essa discussão ao lado do presidente Lula, a maior liderança política desse país. Lula, como sempre muito lúcido, avaliou com propriedade essa quadra pela qual passamos e as dificuldades com que temos lidado, especialmente no plano político-eleitoral, tendo em conta que muitos ainda não compreenderam que perderam as eleições. Foi absolutamente correta a análise feita pelo ex-presidente de que o Brasil vive um momento de acirrado bombardeio contra o PT e contra os petistas por 24 horas por dia, numa campanha talvez sem paralelos na história nacional. Quando a gente observa especialmente as revistas semanais, algumas que se passam ao papel de pasquins, a gente vê que o jornalismo corre ao largo. São panfletos difamatórios que se especializaram em atacar diuturnamente o governo, o PT e, particularmente, o presidente Lula. Por que esse episódio? Por que essa caçada implacável e infame ao nosso partido, aos petistas e a um homem com o capital político que Lula tem, ao mesmo tempo em que, criminosamente, ocupam das suas páginas uma lista de irregularidades que lhes convém? Por que, em vez de textos eivados de ilações e escritos no futuro do pretérito, sem qualquer base fática, esses veículos não abrem espaço para as conveniências políticas escandalosas, como o caso do mensalão do PSDB, que há sete meses está parado no Judiciário de Minas Gerais, sem qualquer decisão favorável ou contrária em relação, por exemplo, ao ex-governador Eduardo Azeredo, num esquema de desvios públicos consideráveis? Não, isso não é notícia que valha para aqueles setores da mídia que querem de volta os seus títeres ao poder para que se reapropriem do Estado brasileiro. Pelo medo de não poderem mais restabelecer suas relações generosas com os antigos donos do poder, aqueles com que tudo era acertado em convescotes luxuosos aos quais os nossos governos puseram fim, eles praticam uma verdadeira cruzada para, usando a lama com a qual tem larga intimidade, tentar apagar da memória do povo brasileiro um legado de 12 anos, que é o mais profícuo já produzido no Brasil. É por isso que devotam esse profundo ódio à Lula e ao PT, porque os nossos governos fizeram opção pelas pessoas mais humildes desse país, uma opção por retirar mais de 36 milhões de pessoas da pobreza extrema, de oferecer educação aos brasileiros. E isso, obviamente, abriu as portas para um novo mundo, destruiu os currais e as senzalas onde esses setores confinavam convenientemente o nosso povo. Os ataques, especialmente à Lula, muitos dos quais requentados como café de segunda, são ataques diretos às conquistas sociais dos brasileiros que devem ser rechaçados com o máximo vigor. Vamos combater essas incursões de ódio, intolerância e mentira, seja nas ruas, seja nas instituições, seja nas redes sociais. Essa luta é um componente essencial da resistência ao golpismo e ao retrocesso. Não vamos permitir que setores de instituições importantes e democráticas que merecem todo o nosso apoio e nosso respeito, como a Polícia Federal, o Ministério Público e o Judiciário, mas que alguns poucos segmentos dessas instituições sejam transformados em linha auxiliar da oposição a favor de um jogo político sujo. Então, é imprescindível que repudiemos todos os procedimentos que ferem o devido processo legal, que possam ofender garantias democráticas e que representem práticas de exceção, que afrontem o Estado democrático de direito e que diminuem o Brasil. Se a oposição não tem competência para combater na política, procure uma outra liderança que possa rivalizar com o Lula e com o PT em propostas e serviços prestados ao povo brasileiro. Mas não queiram, diante de tamanha competência que têm para criar uma afinidade com a população, usar as instituições públicas para saciar caprichos eleitorais frustrados. Então, a gente ganha no voto. Tenham consciência disso e busquem conquistar o governo pelas urnas. O Palácio do Planalto não pode ser um local aonde se chega pelos esgotos. Muito obrigado, senhor presidente, pela tolerância. Muito obrigado a todos e a todas.